Meus amores, eu tenho uma consideração para fazer a vocês com relação à areia. Lembra da areia que eu falei para vocês da gatismo? A gente passou acho que duas semanas usando ela como experimento, né? E, gente, a gente não gostou. Por que a gente não gostou? Principalmente Luiz. Com o tempo ela vai ficando úmida. Quando você vai apanhar o torrão, ela fica muito pesada para você tirar o torrão. Ela mela muito a litreira e tem muito pó, gente. Mostra aqui a vocês. Ela fica melando a litreira, certo? E deixa muito pó, eu achei. E a quantidade de bicho que está criando nela. Está vendo aí? Ó, isso aqui jamais acontece com a farinha da mandioca. Ou seja, é uma areia considerada perigosa. Isso aqui. Aí, essa aqui, gente, realmente vai trazer problema para o gatinho de vocês, ó. Está vendo? Por isso que eu gosto de testar. Aí, só com o tempo é que a gente vai vendo as coisas, gente. E com a farinha de mandioca isso jamais acontece, ó. Não acontece, de maneira alguma. E quando você abre o lixo, eu vejo aqui. É porque o Luiz trocou o lixo agora há pouco. Mas quando você abre, está cheio de bicho. E jamais use essa areia. Não, não, gente. Não use. Não recomendo de maneira alguma. Está certo? Não recomendo. Sem falar, gente, ó. Eu fui tirar ela para jogar fora. Olha a quantidade de sujeira que ela deixa na... Na letreirazinha, vê. Olha a quantidade de sujeira. Jamais a farinha de mandioca fica assim. Jamais. Está vendo? É a Mia. É a Mia. Ó. Não, gente. E outra coisa. Mal cheiro. Ela deixa mal cheiro. Você chega perto da caixinha de areia. Você sente mal cheiro. Você vai nas outras caixinhas. Você não sente. O Luiz ainda misturou ela um pouquinho, ó. Aqui com as outras. Mas até agora, essas daqui não estão... Foi bem pouquinho mesmo que ele colocou. Ainda bem que ele não misturou tudo. Ó. Mas provavelmente quando ele chegar, ele vai ter que mudar. Essas daqui que ele misturou, ó. Aí ele vai comprar a nova. Ó. Aquelas duas ali. Está tudo certinho. Aí aqui, ó. Aí ele vai trocar. Com certeza. Certo? Pode deixar assim não. Deixar tudo limpinho aqui. Tudo... Está vendo? A sujeira. E com... Só com a farinha, gente. Aqui só com a farinha. Você tira. Não fica não. Essa sujeira embaixo assim como está aqui. Fica de maneira alguma. Aí tem gente nova aqui, gente. É... Seguindo o Instagram. É essa areia aqui que eu estou falando. Está certo? Que eu mostrei acho que foi a semana passada. Não sei. Esses dias atrás que eu mostrei que eu estava dizendo que você estava fazendo o teste. Que por enquanto eu estava gostando. Não estava vendo nada demais. Mas estava muito recente. Para poder falar, né? O que realmente acontecia. É só com o tempo. A de usa é que a gente vai observando. Embora os gatos, eles gostaram bem da textura, né? Preferiram a textura dela do que a da farinha da mandioca. Mas... Não dá, gente. Não tem condições. Eles vão voltar para a farinha de mandioca mesmo. Não tem condições. Sem sombra de dúvida. Certo? Então, eu não aconselho. E não recomendo essa de jeito nenhum. Para nenhum gatinho. O seu gatinho pode pegar fungo. Pode pegar uma infecção urinária. Pode pegar outras doenças. Está certo? Então, é bom evitar essa quantidade de bicho que deu na areia. Complicado.